Os encantamentos de Clarice Lispector. A ucraniana Clarice Lispector chegou ao Brasil com apenas dois meses, em 10 de dezembro de 1925, e começou a escrever assim que aprendeu as primeiras letras. Com 16 anos, ela teve o seu primeiro emprego, redatora na Agência Nacional. Já em 1942, foi para o jornal A Noite, e logo escreveu o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que foi publicado em 1944. Nesta época, Clarice já tinha se formado na faculdade de Direito e decidiu viajar com o marido diplomata. Foi para a Itália e lá soube que seu livro receberam um prêmio. Em 1946, mudou-se para a Suíça e publicou O Lustre. Seis anos depois, ela foi para a Inglaterra, onde viveu por seis meses. Publicou alguns contos e, entre 1956 e 1964, lançou A Maçã no Escuro e A Paixão segundo GH, seguidos por Laços de Família, A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, Para Não Esquecer e A Bela e a Fera. Clarice publicou crônicas, fez perfis de personalidades da época e escreveu livros para crianças. Até participou de uma convenção de bruxas. Ela era conhecida como uma escritora intimista, em suas próprias palavras. Não tem pessoas que costuram para fora? Eu costuro para dentro. Ela faleceu no Rio de Janeiro, a 9 de dezembro de 1977. 177.